Olha só, lanchão rápido de micro-ondas é a delícia que eu quero compartilhar com vocês hoje. Sabe aqueles dias que a gente chega em casa super cansado, mas está com uma fome gigantesca, mas não abre mão do sabor? Pois é, esse lanche é rápido, é fácil, é prático e é delicioso. E vocês vão acompanhar a receita passo a passo aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito, gente, vamos dar uma forcinha, vai? É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, é só ativar o sininho. Roda a vinheta! Gente, o passo a passo desse lanchão é muito rápido. Você vai pegar um refratário, você vai untar esse refratário com azeite, tá? Não esqueça de untar as bordas também. E para que não grude essa receita, a gente indica que você joga um pouquinho também de farinha de rosca, farinha de pão aí. Depois que o refratário já estiver untado, aí sim você vai colocar três patias de pão de forma. E vai colocar o seu recheio. Pode ser frango, pode ser presunto, pode ser mussarela, pode ser presunto peito de peru, não importa. Tá? O que você tiver na geladeira. Aqui no caso eu optei por presunto e mussarela. E você vai colocando os dois aleatoriamente. É claro que eu preferi fazer mais camadas para poder ficar mais recheado. Depois você fecha com três patias de pão de forma também. Terminou essa parte, você deixa o refratário de lado. E agora você vai pegar os dois ovos e vai bater esses dois ovos, tá? Até juntar a clara com a gema. Bate, bate, bate. Beleza. Coloca numa vasilha um pouco maior. E acrescenta uma lata de creme de leite. A quantidade exata é a que vem na lata, tá? Não a quantidade que vem na caixinha. E é importante você retirar todo o soro do creme de leite. E um detalhe. O creme de leite da lata fica bem mais gostoso do que o da caixinha. Então você mistura os dois. Com uma pitadinha de sal. Misturou, virou uma mistura homogênea. Virou uma substância homogênea. Mistura com mistura é complicado, né? Virou uma massa, um creme homogêneo, digamos assim. Aí nós vamos colocar em cima do pão de furba. Você vai colocar aleatoriamente, colocando nas laterais também. E aí, por cima, depois que você despejar esse conteúdo, você vai colocar queijo ralado. Rodelas de tomate. E também o orégano. Aí você vai levar no micro-ondas de 8 a 10 minutos. Com 8, provavelmente já vai atingir essa consistência aqui, porque foi o tempo que eu deixei no micro-ondas. Mas o termômetro, digamos assim, é que a mistura de ovo com creme de leite fique firme. Então, do jeitinho que está aqui, está pronto. Agora é só saborear. Vamos cortar, vamos ver como ficou. Olha só que delícia. Já vou pegar um pão de forma inteira, né? Olha só que sucesso. Vamos ver agora o nosso experimenta, se ficou bom. Hum, que delícia. Olha, eu peguei esse pedacinho da lateral, ainda não peguei um pedaço de pão. Vamos provar com o pão, se a mistura ficou boa. Hum, gente. Ficou uma delícia, de verdade. Pode fazer sem medo. Aqui, ó. Ficou muito bom. Nossa. Que gostoso. Realmente. Aprovado. E esse azeite que a gente untou a forma, deu toda a diferença no sabor aqui. Ficou realmente muito gostoso. Bem, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês fizerem na casa de vocês, marque lá no Instagram, arroba Matheus Pissolati, que eu recompartilho aqui também. Beleza? Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Até mais. Tchau.